Lateral para a equipe do Galo, está tocando ali no pivô, bateu para o gol lá dentro! Serginho! Gol! Do Galo, do Galo, do Galo, do Galão de Erestim, bota na rede! E com poucos segundos, já teve de tudo no jogo! Respeita a Liga Futsal, Serginho! O Defante sentiu só o ventinho passando, e a bola no pivô também foi qualquer coisa incrível do Renatão! E o Serginho joga para o gol e ele assina, assina que o gol é seu!